Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Eu fiquei falando que ele parecia um titã lá daquele desenho. É o que com a minha mãe do menino. Ei, peraí, rapaz. Vá lá. Cadê a mãe do Moisés? Ele devorou, troca os termos. Os caras quer dar spoiler. Vocês entenderam, vocês que tem a mente ruim aí. Falar e comer aqui na cassinagem. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Você acorda de manhã e fala, caralho, que beleza, o Elon Musk tá mais rico, não. Tá cagando isso, o cara tá mais rico, não. Você tá preocupado é se você ganhou dinheiro ou não. Mas, cara, você é amigo do pão. É o bró, é, você é amigo do vizinho aí, ó. Não, o Elon Musk, eu nunca vi o Elon Musk pegar sem conto meu e jogar fora. O Vitor, tchau. Tá voltando o dinheiro, o dinheiro tá no retorno, hein, Vitor. Vou falar pro meu pai quando ele comprar o acarajé. Eu vou pedir a versão que eu vim comprar menos uns três camarão, porque essa aqui só veio dois, né. Ô, Vitor, é um pra cada banda, pô. Cada um é dois reais. Vou torcer pro Macromê, mei. Não, pô, deixa o Macromê, já tá ganhando dinheiro. Mano, vou torcer pro Macromê, lá, vai fazer uma trinta, ó. Fernão. Eu só faço quatorze, velho, eu só faço quatorze aqui, foda-se. Porra, Renilson, saudade de você rebolando e cagando em mim. O que é isso? Eu rebolou com menos, velho. Diabo de dança é essa aí, pô. Dança é essa aí, pô. Tá do segundo relíquio, sentindo periga de cocô. Tem uma para da porra, pô, mei. Vai ser inevitável. Não tem nada pra você, não, ele vai dar foto pra ele. Pô, é áudio, Renilson, é áudio. Mano, sabe o que seria? Massa pra porra, velho. Não, 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 não. Uma lateral, Zé. Uma lateral, Zé. É, aquela menina, aquela assim, aquela macrominha, assim. Ô. Agora uma trinta, ó lá. Ô. Amigos, rapaz. Olha aí, Zé, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui é o duro, e aí? Pariu, eu e o 15. E o cara tem um lateralzinho aí, mano. Não, não tem não, não tem não, não tem não. Surpreendido, vai dar um 14, tá ligado? Mas ele não tem não, mano. É quase um 14. Tem não, Zé, rapaz. Mas ele não tem não, mano. Olha aí, o cachorro falou, pô. Não tem não, não tem não. 2, 3, 14, 15. Eu falei não, foi o áudio, isso aí, viu? Bota dinheiro aí, Vitor, que essa aí tu já ganhou, velho. Zafa, Zafa, bota dinheiro, Zafa, bota. Não, eu não, velho. Mutei pra caralho, velho. Foda-se ele. Agora sou eu e você, meu gostoso. Opa, obrigado pelo seu suro, velho. Um beijo, meu gay. Obrigado pelo seu subonante. Ai, caralho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Olha aí. Isso. Fala, negão. Obrigado pelo desço do primeiro meio de su, velho. Macrominha, fazê-la. Tá vendo? Acabou essa patifaria aí, velho. Ai, 15, 15. Vou mandar um vídeo pra tudo, depois de ouvir aí. Eita. Meu Deus, velho. É um eita, eita da pôdra esse cara, velho. É foda, né, velho? Zafa, tá todo mundo aqui, porra. O que você quer que eu faça? A gente tem que perseverar, Zafa. Eu tô botando dinheiro e perdendo, velho. Tranquilo aqui. Não, você tá com uma vitória, Zafa. Tem gameplay aí. Tem? Uma vitória me derrota, realmente tem. É, deve ter. É o I. Aí, ó. Vem mundo. Ah, tá bom. É, tá ótimo, porque eu sei pelo menos que tá ganhando, porque aqui, né? Não, aí você pode fazer um vintinho, é só pedir duas cartas. Aqui, não vem nada aqui. Ó, Zanfa, deixa isso reguloso, velho. Tu quer lateral, no meio, quer tudo, velho. Meu amigo. Eita, velho. Que que é isso? Essa é essa, ô, Paulo, velho. Tu quer no meio, Zanfa? Que que é isso? Ele tá no meio. Quem falou? Sei que tá dizendo isso aí. Olha aí, olha aí, olha aí, Zanfa. Ô, Zanfa, velho. Olha aí, Zanfa, velho. É lógico, é lógico. Tem amigo aí, Zanfa. O Macromen, eu, 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 oi. É xingar o Zanfa. O Renilson. O Macromen tá jogando, o Macromen. Tô botando dinheiro agora nele, olha lá. Tá bem, velho. O Macromen é parceiro, porra. O Macromen tá puxando nós, velho. É isso. O Macromen, o Macromen, o cara não botou lateral ali, velho. Não botou essa desgraça, satanás, boca de perfilho, chupador de ovo. Caramba, aí é frio, é primo de Renilson. Aí é ficar, Keb, aí é tranquilo. Aqui é 40x ali. Aí é merda. Quem fez 40 e não ganhou? Olha aí, tá vendo aí que era melhor você ter ficado, Keb? Você ia perder, você ia estourar. Agora você... Não, você deu a calma. Não, mas o Keb ia estourar, viado. Não, 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 Vito. Você quebrou de novo os bagulho, velho. É impressionante, velho. Começa aí bem, o Vito dá as ideias dele. E a gente perde. Do nada o Vito chega e fala, ah, Keb, por que você não faz um... Olha aí, ele ia ter 21 do mesmo jeito, porra. Vai, o caralho, o caralho. Vai comer suas merendas, calha a boca. Dublir aí, Zanfa, dublir aí. Vixe, é 15, é 15, é 15. Dublir essa porra, Zanfa. Tem que dublir isso aí. Não, eu desisto, velho. Olha aí, Zanza, duro 100 reais na conta. Ele vai fazer 18 ainda, Zanfa, se liga aí. O Zanfa, eu pinguei, eu pinguei pro Zanfa. Pinguei, pinguei também. Ô, pingou ao contrário. Pinguei lá no Macromane. O cara não confia nem no taco dele, pô. Eu não. O Macromane tá jogador aí, velho. Macromane, pelo amor de Deus. Olha lá o Macromane. Olha lá o Macromane. Olha lá o Macromane. Só dubliar agora o Macromane, olha lá. Ele vai dubliar, tranquilo. Você tá bem, Zanfa. Então. Não, se você não vai dubliar, então fica, porra. Então fica. Vitor. Vitor. Fica com oito, velho. Vitor. Qual que é o seu nome completo? Não, não, não. Pra pegar um quatro? Fuder o rastro da mesa. Qual que é o seu nome completo? Completo. Agora deu a porra que ia me cadastrar no... Não, é porque eu não lembro. Eu não lembro. Olha aí, Zanfa. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vai. Me chama de maluco. Me chama de maluco mesmo. Eu podia ter pedido mais uma. Você que falou pra não pedir. Eu falei pra você não pedir? Eu falei pra você dubliar. Ou dublia ou não pede. O quê? O quê? O quê que isso tem a ver? O quê que isso tem a ver com você? Só pediu e fodeu a sinergia. Ah, nem faz lógica, velho. Olha aí, Zanfa. Olha a amiga aí, pô. Olha aí o quê? Olha aí o quê? Olha aí o quê, bicho? Eu aqui, se eu explodi, era uma vez, hein? Explica pra mim o olha aí. Vai. Um minuto pra dissertação. Zanfa, olha aí. Lateralzinha tranquila. Lateralzinha tranquila. Entendeu? Ganhamos, Zanfa. Ganhamos. Todo mundo bem. Você ganhou. Eu falei. Tem que pingar. Bora pingar. Bora pingar. Eu já tô pingando, faz um tempo. Tem que pingar aí. Dá uma goteira, tá perto. Tem que pingar ali, ó. Da baranha chegou. Tá focando, ó. E aí falei, seu... Eu sou hétero, mas eu curto os beijos na boca. Oxe. É? Oxe. Caralho. Olha que é casal. Olha aí, Zanfa. Olha aí, Zanfa. Olha aí, Zanfa. Olha aí. Olha aí, meu amigo. Olha aí, Zanfa. Olha aí, velho. Agora eu sou um novo homem. Tá vendo aí? Mudou, porra. É amigo. Agora mudou. Mindset, Mindset. Agora o Mindset é outro, véi. Por que é isso aí que as coisas melhoram. Melhor? É, velho. É, velho. O problema é o que é, viu? Tem que sair. Calma ali, pô. Só sei amigo. 3, 13. 4, 14. 14. 19. Olha aí, Zanfa. Esse é o problema, né? Pô, 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 Pô. Pô, 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 Pô. Oi? Ó. Pô, 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 Pô. Nossa, eu queria ter sentado lá naquele lugar. O cara lá, véi. Zanfa. O Zanfa, poste de gasolina. Vamos amar o rapaz. Zanfa. Pinguei ouro, o Zanfa. Mano, o cara botou 250 reais. Eu acho que esse cara tava no autoclique pra sentar, véi. Do nadão, véi. Caralho, que muito cachorro, Zanfa, rapaz. Obrigado, Pato. Tem muito cachorro, pô. Eu desmutei, véi, mas o Discord tebrou aqui. É, eu fui o cachorro fake. Ô, Pato, o cachorro fake falou e me mutou, pô. Ele mutou os dois, mano. Não, eu tô torcendo pelo Halça. Vai, Halça. E é, pô. Tenha sorte, maule. O Zanfa, o cachorro fake original. Ô, Zanfa, oi. Ah, pô. Caralho, o cara, ele foi lá, morração. Mano, ele dubliou o dinheiro ali, gente. Bicho, você tá sabendo de coisa que nós nunca soube aqui, véi. Nunca soube. Olha aí, Zanfa. Eu e tu aí, pôrra. Dois amigos, um próximo do outro. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Zanfa. Porra, bicho. O teu problema é não confiar, rapaz. Eu confio, Vitor. Eu confio, véi. Meu, todo... Olha lá, vou botar dinheiro até no Macromé, hein. É, fodeu o Macromé. Macromé, essa. Macromé, a tua lateral acabou. Tá ligado, né? Por causa de quê, né? Mal olhado, meu amigo. Vai ter que se bezer. Chama a bezer, né? Vé, olha lá. Isso aí, olha lá. Tá vendo? É o melhor do meu Mindset. Tô gameplay e cê vem com essas conversas. Olha aí. Porra, rapaz. Tô falando, olha aí. Porra, Zanfa, caralho. Tá aí, Zanfa. Bota dinheiro, porra. Porra, tô falando. Dublia, Zanfa. Isso, meu amigo. Eu acho que o cara dá dinheiro com pena. Caralho. Tem que ter o Mindset diferenciado. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, Zanfa. Beleza, mas assim, tirou a explosão do Clube E, tá ligado, né? Não. Não, é não. Beleza. Não tem bronca, não. Os amigos aqui. Beleza. Você ganhou de primeira já, hein? Isso, ele que tirou a explosão do cara. Era pra ter ficado. Não, mas aí ele nunca me escutou. Vai me escutar agora. Não, e aí, e aí? Olha, o Macromen ganha muito dinheiro, igual eu falei, ó. Olha só. Meu amigo, é Mindset, velho. Mindset, é outra gameplay agora. É, né? Vem aqui, é daqui, é daqui a BMW que nós vamos comprar. Ah, porra. É só o Clube E. É porque o Vitor vendeu a dele pra construir a casa, agora ele vai recomprar ela. Ele vai comprar novas, Zanfa. É. Ah, mas daí ele viria pra passar os azulejos. Não. Meu vô, só sacada. Porra, aí fodeu o Gameplay. Não, 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 não. Pera aí, oi. Mindset, Mindset. Não, Mindset é Mindset. Nós não somos derrotistas, mas que o cara tinha, ele tinha. Não, mas... Calma. Tem que ter calma. Zanfa. Hã? Oi. Pinga, Zanfa. Dez na lateral, dez na lateral. Quinze reais no Macromen. Eu dei meio pinga o Zanfa, que tá puxado. E eu tô aqui. Pô, Montanha tá puxado aqui, tá foda, ué. Olha aí, Zanfa. Olha o Zanfa, véi. Olha o Macromen. Olha o Macromen. Olha o SMzinho. Olha aí, eu tô falando. Disque 190, meu amigo. Ele acabou, ele acabou de reclamar que tavam falindo. Quem? 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 Ele ficou no cheque. Macromen? Ele ficou no fome, mas esse filho já aperta a ganhar dinheiro direto. Porra, o Macromen não acredita em mim, véi. Falei pra ele que vai ganhar dinheiro pra caralho, véi. Oxe. Maluco? Aí é de foder, né? Aí fica puxado. Olha aí. Tá difícil aí, véi. Só um amigo pode ganhar. Só um amigo pode ganhar. Ou Zanfa ou Zanfa. Os dois não conseguem mais jogar, ganhar junto. Ele. É um ou outro. Tem que escolher agora quem vai ganhar. Ah, vai, velho. Ele é foda. Ele. Ele quem? Ele quem? A pomba. He's strong! Eu queria um lateralzinho. Olha o Macromen. Olha o Macromen. Roubou. Renilson, roubou ele. Olha lá, véi. Aí tá puxado. Eu vou até agradecer a minha menina aqui, véi. Que ta foda. Agora sou eu e você, meu gostoso. André! Isso. Nasce neste exato momento. Oh, aleluia, caralho. Marcos Montanha, Eric, secretário. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Olá. Obrigado, Zezinho, pelo seu... Ok, véi. Zafá. Oi. Não é por nada não, mas meu saldo, ele tá... Thank you for the game, festival. Aham. Não, tranquilo. Entendeu? Assim, o seu derrotismo, ele tá afetando os amigos. Ó, a hora de sentar lá naquele lugar é agora. É, tá certo. Ele ganhou o dinheiro, foi embora. Esperando o meu dízimo, hein, ô... Aí, Vitor, aí, Vitor. Zafá! Oi. Tem amigo aqui, não tem não? Ó, aí tá parecendo que tem. Tem, né? Vamos jogar, pô. Não. A gente tá com o mindset completamente diferente. Pois é, agora a gente tá mais, entendeu? Ó, humm... É... Ó. Ele, Richard... Ele, Richard... Ó. Joga mais. Ei, joga mais. Ó, tranquilo. O problema é esse áudio aí também, ele atrapalha a parte de trás, né? O problema é ele, Zafá. O problema é ele mesmo, o problema é ele. Porque esse áudio aí, pensa, é pior do que a música do Brasil, duvido, véi. Zafá, a hora é agora. Porque o Brasil está com todo mundo neste exato momento, Zafá. Você tá com o K. Você é o amigo. Olha a gameplay acontecendo, meu amigo. Você tá com 19 mais que o Kruppi. Eu vou ter que dubliar. Tu sabe que aqui tem amigo e sentimento dobre. Zafá, olha com a gente. Olha comigo. Olha o Brasil. É, empatei. Marcomen. Fica com você, meu amigo. Tamo todo mundo acompanhando você. Um 7 maravilhoso. Um 12 sem igual. Tá todo mundo aqui, meu querido. Marcomen. Um pouco de videogame. Só falta o Alex falando. Ele não tem não. Entendeu? Boa noite. É, mas ele não tem não. Entendeu? Então aproveita, Marcomen. Ele não tem de maneira alguma. Olha só o 13 da mão desse cara. Ele conseguiu explodir. Agora é dinheiro pra todo mundo. Fala mal aí, Zanfa. Porra. É questão de tempo. É questão de tempo. É daqui pra falir agora. Então bota dinheiro. Se é pra falir, bota dinheiro. Não, não, não. Vocês invocaram o exódio. Foda que nem hoje quando eu fui comprar tinta. Tinha lá preto chapéu e preto caviar. Eu digo, eu vou escolher o preto caviar. Porque se for pra negócio de liso... Caralho, velho. É, pera. Eu nem sabia que tinha esse tanto de cor. Pois é. É uma viagem da porra. Eu fiquei sabendo lá. Preto caviar, velho. E o que é um preto caviar? É um preto menos preto. É o único jeito que eu tenho um caviar a pé. Pois é. Isso é... Oxe. Zanfa, tirou a explosão do cara, velho. Tirou pra caralho. 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 Ah, merda. Ué, merda. Tirei a explosão de ninguém, velho. Calma. Zanfas, aumenta aí, pô. Amigo, Zanfa. É sério, morcego? Confia? Cara, eu só quero ganhar uma lateral. Nem tô querendo... Caralho, você três. Só dá coração corrente e cinco tiros. Eu peguei da Sheryl Williams. Oi, Nilson. Tem que cobrir, pô. Oi, Nilson. Oi, Nilson. Oi. Ó o Macaromé. Se liga no Macaromé, velho. Eu tenho uma pergunta pra tu. O que é uma pomba preto caviar? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ô, Zanfa. Na moral. Na moral. Esse bicho vai explodir, velho. Vai tomar no cu. Se liga aí, velho. Ok. Olha lá. Não, agora você pode ficar colocando. Pode ficar colocando. Enquanto eu tiver... Tá ligado? Aí, ó. Renilson saiu e voltou. Zanfa, o problema é ele. É, verdade. O Macaromé ganhou. Eu ganhei. Tá vendo? Quem não fez parte do exódia, maldito. É, né? Beleza, Zanfa. Zanfa, o seu problema é esse, Zanfa. Desacreditável. O quê? Não. Não, é isso mesmo. Olha aí, ó. Não, não é isso mesmo. Tranquilo, olha lá. Olha o Macaromé. Olha o Macaromé. Olha o Macaromé. Você apoiou nele? Você botou o dedo nele? É lógico, é lógico. É lógico, é tranquilo. Esse 8 era meu, Renilson. Eu pedi primeiro, velho. Foi o primeiro a pedir, velho. Foi o primeiro a pedir. Mano, nem saiu aqui. Eu já tinha clicado, Renilson. Vai, vai, vai. Porra, você ia fazer seu 21. Esse 8 era meu. É, velho. Oh, Stan, vamos ver o que o dealer achou. 15, 17. Tá vendo aí, ó. O cara, pra ganhar é foda, velho. Vou ficar aqui, ó. Eu vou ver se o carinho da tira vai me fazer ganhar dele. Não, preta. Vem que eu te pego, eu tô tirando a roupa. É pai de pet isso aí? É. Não, ele é vendedor de pet. Vendedor de pet. Marinha, bora fazer a mão. Ei. O que é isso? Ei. Agora imagina o Vitor e o Bahia. Não dá não. Olha aí, Zalfa, porra. Ah. Lateralzinha, caralho. Ah. Se eu tivesse colocado mais dinheiro, Zalfa. Ah. Se eu tivesse colocado mil real nessa lateral aí, eu tava rico na hora dessa. Tava. Claro que tu não bota, velho. 100 mil só. E aí, pai. Eu dei um vídeo pra ele hoje, ele disse, ó, tu malhando aí, velho. E ele na direcção. E eu, velho. Mas não é mesmo. Se eu tivesse diferenciado. E a preta. E a preta. E a goia. Vit. 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 Olha aí, Zalfa, todo mundo saiu bem, porra. Uma reportagem aí no Rio de Janeiro que disse que tem uma rua e só em oito dias mataram o oito. Uma rua só? Uma rua. Tá faltando descobrir uma aqui então. Ih, tem que matar lá na matéria, né? Pô, é, descobriu uma rua. Olha aí, Zampa, velho. Ô, Zampa, na moral, velho, na moral, velho. Quase, toda hora, toda hora, toda hora. Na moral, Zampa, na moral, Zampa, vou ter que dublirar isso aqui, velho. Vou ter que expletar, Zampa, na moral. Vamos jogar videogame, Zampa, vamos jogar, na moral. Zampa, 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 vamos jogar. Se liga aí, Zampa, se liga aí, Zampa. Ó, se é pra jogar, vamos jogar. Zampa, na moral, vamos jogar essa porra, Zampa. Vamos ser amigo, vamos ser amigo, vamos jogar essa porra, Zampa. Zampa, vamos jogar isso aqui, Zampa. Você botou o dinheiro em mim, Zampa? A culpa é sua, cara. Isso, velho. Boa, fica aí botando música aí, vai. Zampa, a culpa é sua, cara. Derrotado pra caralho. Vinha, 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 velho, velho. É, era, bicho, na moral. Você tá foda. Eu tinha mudado todo... Você tinha porra nenhuma, rapaz. Você é puta, rapaz. Nunca teve nada, conversando bosta. Cala boca, puta. Olha aí, tá vendo aí, Zampa? Não dá conta de ficar de boa. O primeiro é ele, Zampa. Ó, eu vá comer. Mas tem não, tem não, tem não, Zampa. Tem não, tem não, tem não, tem não, Zampa. Só um jota, só um jota, só um jota, só um jota. Só um jota. Aqui é pra dubliar. Aqui é pra dubliar. Aqui é pra dubliar, Zampa. Zampa, é que é pra dubliar. É pra dubliar, Zampa. É pra dubliar. Zampa, eu disse a você. É pra dubliar. É pra dubliar. Daí, Zampa, você não dubliou, velho. Bicho, a minha vontade de me... Agora sim, aí é meu amigo, aí é meu parceria Isso aí é meu parceiro Isso aí é meu amigo Não, tem outra Olha aí o Macromen Jogador, pô Salveu o Macromen É, salvou todo mundo Você é o herói de a mesa Caralho, velho Um Z, né, no peito e tal Olha aí, todo mundo bem pra caralho Ok, não é perdoa